O dia nem amanheceu e o corre-corre dos passageiros é para tentar garantir um lugar sentado no ônibus. Não adianta, a fila às 5h30 da manhã já está dando volta no terminal. Sempre assim, muita gente, muito difícil. Estou indo lá para a avenida, ver se consigo pegar um outro ônibus, vou chegar atrasada, porque eu não tenho paciência para isso aí. A estação do Move Metropolitano do bairro São Benedito foi inaugurada há menos de dois meses. Custou quase um milhão de reais. Era para melhorar a vida dos passageiros, mas quem usa todos os dias pensa diferente. Piorou em mil por cento, mil por cento. Não tem ônibus, faz fila. Antes a gente ia direto, atrasava, mas atrasava no trânsito, no caminho. Agora não, a gente espera lá, espera aqui, eu gastava uma hora e pouquinho para chegar no meu serviço, agora estou gastando duas horas e meia. Como se não bastasse o desconforto de encarar as filas, os usuários reclamam que os ônibus nem sempre saem no horário. Eu estou desde 5h30 que eu estou no ponto de ônibus, já são seis e tantas, já vou chegar para pegar o serviço de oito horas ali na Pampulha. Vai chegar atrasada. Na atrasada, é um absurdo. O terminal São Benedito é improvisado. O definitivo vai funcionar aqui no antigo campo de futebol do bairro. A previsão é que a estação fique pronta em 2015. A obra mesmo ainda não começou. A única movimentação por aqui, por enquanto, é daquela máquina ali. Tomara que saia, porque não correr não vai. Eles jogaram a gente como se fosse animal e não está nem aí para a gente. Melhorar não melhorou? Só piorou.